E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo lá do livro Poliedro, do Octa Mais, mas especificamente da Frente 1, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre os principais processos que permitiram a expansão do território colonial lá entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Pessoal, lá no finalzinho do século XVI, os colonizadores basicamente se concentraram em cidades fundadas lá na região litorânea do Brasil, principalmente ali na região do Nordeste. A principal atividade era a cana-de-açúcar, como nós vimos, e grande parte dos engenhos estava localizada lá nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Durante a metade do século XVII, com o aumento da criação de gado, a ocupação do território nordestino passou a avançar em direção ao interior da colônia. Neste período, começaram a surgir os currais, que eram grandes fazendas voltadas para a pecuária. Nesse contexto é que começa, de fato, o processo de ocupação lá das regiões do Rio São Francisco e parte do sertão nordestino. Mas é importante destacar também, galera, que outras regiões da colônia foram colonizadas aos poucos. Por exemplo, a região amazônica foi colonizada, de fato, com a presença de estrangeiros lá durante o século XVII, fazendo com que a cura portuguesa organizasse e enviasse para a região várias expedições militares para expulsar os invasores. Vilas, que mais tarde dariam origem às cidades, foram fundadas na região amazônica por integrantes dessas expedições. O monopólio português nas Índias, que era basicamente o nome atribuído ao Brasil naquela época, porém, acabou se desenvolvendo mais em virtude da ampla concorrência oferecida por outros países. E essa perda de monopólio comercial privou os portugueses de produtos como as especiarias. Tal privação impulsionou também os portugueses a explorar a região do Brasil colônia, até então em tocadas, como era o caso da Amazonas. E, nisso, acabaram encontrando várias outras novas especiarias que mais tarde seriam chamadas de drogas do sertão. As áreas que passaram a ser então exploradas pelos portugueses no fim do século XVI correspondiam às faixas de terra dos atuais estados do Pará e do Amazonas. Basicamente, as drogas do sertão eram extraídas da floresta amazônica. Apesar da palavra sertão, cujo uso recorrente no século XVI se referia a regiões internas, ocultas, que ainda não tinham sido exploradas, na prática, essas regiões não definiam de fato, com precisão, o que seria a floresta amazônica. Sendo assim, a região onde essas drogas foram lá extraídas. Já quando eu falo a palavra drogas, eu quero que vocês diferenciem um pouco do conceito que nós utilizamos na contemporaneidade. Na prática, o conceito de drogas, naquela época, era utilizado para se referir a produtos naturais para uso culinário, medicinal, manufatureiro ou artesanal. Essas drogas estavam, entre elas, tipos de urucum, guaraná, castanha do Pará, o fumo, a mandioca e o algodão. Também eram requisitados itens derivados desses produtos, como a rapadura e o aguardente. É engraçado pensar que a exploração do interior da floresta amazônica, apesar de ter começado há muito tempo, ainda hoje é um processo complexo. No século XVI, então, era algo completamente difícil. Havia, além do perigo oferecido pelos animais selvagens, o conflito iminente com várias tribos indígenas que ocupavam a região e que eram desconhecidas. Nesse contexto, o trabalho dos próprios indígenas era o mais apropriado para esse tipo de extração de produtos. Entretanto, galerinha, havia um problema em relação ao emprego da mão de obra indígena. De um lado, tínhamos os padres jesuítas, que empreendiam a catequização dos índios e valia-se do trabalho indígena naquela época. De outra parte, havia os colonizadores do sertão, que também estavam interessados nas especiarias e se valiam da mão de obra indígena, mas, de fato, não um trabalho livre, mas um trabalho escravo. Esse aspecto gerava um embate muito grande entre os colonizadores e os jesuítas, levando em consideração que os primeiros acabavam sendo a favor da escravidão, enquanto que os jesuítas não. Já nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial na região centro-sul da colônia foi impulsionada pelas chamadas bandeiras. O bandeirismo, ou as bandeiras, eram expedições organizadas pelos bandeirantes paulistas e tinham como objetivo principal o aprisionamento de índios. Além disso, buscavam por pedras preciosas ou metais preciosos e também atuavam nessas regiões na busca e recuperação de escravos foragidos. Os bandeirantes entraram para o interior das regiões sudeste, sul e central do país, perdão, da colônia, indo além do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, explorando e conquistando novos territórios. Dentro desse contexto, é importante a gente destacar que ao longo da passagem dos bandeirantes, foram criadas e construídas várias vilas, favorecendo a ocupação dessas regiões. Dentro do século XVII, os bandeirantes encontraram várias minas de ouro em regiões que mais tarde seriam chamadas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Após essas descobertas, começou o ciclo do ouro, que mais tarde nós vamos nos aprofundar com mais calma, e deslocou um pouco o eixo econômico e político da colônia, saindo lá do nordeste para a região sudeste da colônia. Várias cidades foram fundadas e se desenvolveram rapidamente com a renda gerada pela exploração do ouro. Muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, por que surgiu o bandeirismo no período colonial? A economia açucareira não era o bastante para abastecer toda a colônia? Na verdade não, pessoal. A pobreza da população paulista, acima de tudo, foi o principal motivo para o surgimento do bandeirismo. No fim do século XVI, a capitania de São Vicente estava literalmente em decadência. Não era viável investir na economia açucareira por causa do solo extremamente pobre e nas terras litorâneas, mais especificamente, tinha também o limite imposto pela Serra do Mar. Os paulistas estavam isolados em ser uma lavoura de porto para atrair novos investimentos vindos em Portugal. Eles buscaram apenas produzir gêneros de subsistência e viviam de maneira calamitosa. Esses fatores acabaram impulsionando os bandeirantes na busca de possíveis outras riquezas no interior das regiões, como por exemplo o aprisionamento de índios e a busca de metais preciosos. Pessoal, é importante a gente destacar que o bandeirismo ocorreu de três grandes maneiras distintas. Tínhamos o bandeirismo de escravidão ou de apresamento, que basicamente tinha por objetivo a captura de índios com o fim de escravidão. O bandeirismo de contrato, onde esses bandeirantes eram contratados para recapturar escravos fugidos e destruir quilombos que foram formados no interior da colônia. E o bandeirismo de prospecção, que visava buscar minerais preciosos. Além disso, encontrar possíveis jazidas e outros tipos de metais e pedras preciosas possíveis dentro do interior da colônia. Inicialmente, o trabalho do bandeirismo de escravidão ou de captura acuticia nas matas e se destinava a um monte de obra ali mesmo em São Paulo. Mas, no século XVII, faltavam braços escravos nos engêneros litorâneos e, então, o apresamento de indígenas se transformou numa atividade extremamente lucrativa. Por isso, entre os anos de 1612 e 1628, o bandeirante paulista Manuel Preto atacou diversas vezes a missão jesuítica do Guairá e aprisionou milhares de índios. Em 1629, a bandeira de Antônio Raposo Tavares atacou com tal violência as missões que os jesuítas fugiram para outros locais. Fixados agora na região de Itapes, lá no Rio Grande do Sul, e Itatim, no Mato Grosso, esses jesuítas perceberam que o seu esforço basicamente era inútil. Essas missões acabaram sendo destruídas pelos bandeirantes entre 1637 e 1648 pelo mesmo indivíduo, Raposo Tavares, que entrou para a história com um destaque no bandeirismo de escravidão. Deve-se ressaltar também que o bandeirismo de escravidão ou de captura coincide com a invasão holandesa das feitorias da África e a crise de falta de trabalho negro africano no Brasil. Em 1640, o tráfico de negros foi normalizado e o bandeirismo de escravidão acaba entrando em derrocada. Nos debruçando agora no bandeirismo de contrato, foi uma das principais atividades entre os proprietários rurais do Nordeste e para a própria coroa portuguesa lá ao longo do século XVII. Eles combatiam os índios hostis e ao mesmo tempo destruíam os quilombos, que era um local de moradia de escravos foragidos que resistiam à presença dos colonizadores. Eles assinavam um contrato onde constava a remuneração e a bandeira passava a possuir um caráter militar oficial. Podemos mencionar que nessa época, as guerras justas, ou seja, as guerras contra os índios do Norte do Brasil e a guerra dos bárbaros ficou bem mais clara e definida dentro do período colonial. Essa última destruiu a confederação dos careris no Ceará e Rio Grande do Norte. A mais famosa atuação do bandeirismo de contrato, no entanto, foi a destruição do quilombo de Palmares em 1695 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E o bandeirismo de prospecção foi muito comum lá na década de 1690 com a descoberta de ouro no sertão de Cuité, nas Serras Gerais, hoje reconhecido como a região do estado de Minas Gerais. A interiorização do povo deu origem às capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Os principais bandeirantes de prospecção foram Fernão Dias Paz, Antônio Rodrigues Arzão, Páscoa Moreira Cabral e Bartolomeu Bueno da Silva. E por último, pessoal, a expansão lá na região sul ocorreu durante o auge da exploração do ouro no Brasil colonial ao longo do século XVIII. Na prática, fez com que a criação de gado aumentasse para que as regiões de exploração do ouro fossem abastecidas de carne de charque. Esse processo fez com que diversas vilas e cidades se desenvolvessem na região interior do sul da colônia. A fronteira do Brasil foi fixada através de uma fronteira natural que era o próprio Rio da Prata, lá em 1680, através da implantação de um agrupamento militar chamado Colônia de Sacramento, em frente de Buenos Aires. Essa colônia permite o acesso por toda a terra da região do Pampa e através do rio para o atual centro-oeste do Brasil, Paraguai e Bolívia. Todos esses processos expansionistas, pessoal, fez com que a configuração colonial definida lá pelo Tratado de Tordesilhas em 1494 fosse por água abaixo. Na prática, a ampliação dos nossos territórios está ligada diretamente a vários acontecimentos de ordem política, econômica e social que, com o passar do tempo, não poderiam mais ser suportadas pelo tratado assinado entre Portugal e Espanha. Um primeiro evento que permitiu a expansão foi a própria União Ibérica que já trabalhamos aqui, que, entre 1580 e 1640, colocou as possessões lusas e hispânicas sobre o controlo de um mesmo governo político. Nesse momento, a necessidade de se respeitar fronteiras acabou sendo praticamente invalidade. Contudo, não podemos inferir a partir disso que o surgimento de novos focos de colonização se deu somente por esse novo contexto. O que é certo, pessoal, é que as fronteiras definidas pelo Tratado de Tordesilhas a todo momento eram extrapoladas. Por exemplo, os bandeirantes saíram da região paulista em busca de índios, drogas do sertão e pedras preciosas para atender suas demandas econômicas, o que acabou alargando essas fronteiras. Ao mesmo tempo, cumprido seu ideal religioso, vários padres integrantes lá da ordem jesuítica vagaram pelo território formando reduções onde disseminavam cristianismo entre as populações indígenas. Por outro lado, a criação de gado, como já foi falado, também foi de fundamental importância na conquista desses novos territórios. O interesse dos senhores de engenho e da metrópole em não ocupar as terras litorâneas com a pecuária possibilitou que outras regiões do interior fossem alvo dessa crescente atividade econômica. Paralelamente, o próprio desenvolvimento da economia mineradora também foi fundamental para definir novas regiões de domínio português. Diante dessas alterações políticas e geográficas, foram necessários novos tratados entre a Espanha e Portugal para redefinir as novas fronteiras coloniais. O primeiro deles, ocorrido lá no ano de 1750, foi o Tratado de Madri, que basicamente anulava os ditames do Tratado de Tordesilhas. Segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar o princípio de Hutz-Posedites, ou seja, quem ocupasse primeiro a região teria direito sobre ela. Dessa forma, Portugal garantiu o controle de várias regiões da Amazônia, do Mato Grosso, de Minas Gerais e do sul da colônia. Contudo, os lusitanos abriram mão da colônia de Sacramento pela região dos Sete Povos das Missões. A medida, é claro, acabou incomodando os jesuítas e índios que ocupavam a região dos Sete Povos. Entre 1753 e 1756, estes povos se voltaram contra a dominação portuguesa em uma série de conflitos que marcaram as chamadas Guerras Guaraníticas. Com isso, o Tratado de Madri foi anulado em 1761 e em 1777 foi imposto um novo tratado, chamado de Tratado de Santo e Delfonso, que estabelecia que a Espanha ficasse com as colônias de Sacramento e também Sete Povos. Em contrapartida, Portugal conquistou a ilha de Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. Somente no ano de 1871, com a assinatura do Tratado de Badajoz, ou Badajoz, deu fim aos conflitos e disputas envolvendo as nações de Portugal e Espanha. De acordo com o texto desse tratado, o novo acordo estabelecia que a Espanha abriria mão do controle sobre os Sete Povos das Missões. Além disso, a região do Sacramento seria definitivamente desocupada pelos portugueses, basicamente dando início a um projeto proposto lá pelo Tratado de Madrid. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir e comentar aí no vídeo qualquer dúvida que tenha surgido ao longo da aula, tá certo? E para caso, eu quero que vocês façam as atividades lá nas páginas 447 a 449. Lembrando que todos esses exercícios serão tomados vistos e corrigidos assim que voltarmos para a sala de aula, beleza? desejo a todos uma ótima semana e até mais! E aí E aí E aí E aí